Fabiano De esperança, de trabalho e mudança Agora vai mudar Vamos crescer com essa união Eu voto Fabiano então Nessa eleição é campeão E o povo acredita em sua garra Faz a torcida pra tudo mudar É com Fabiano, 13-0-13 Nossa cidade vai comemorar Comemorar, comemorar Então vamos lá, vamos voltar Fabiano, oh Fabiano Fabiano, oh Fabiano Vai com tudo, vai com fé Nosso povo sabe o que quer É momento de esperança De trabalho e mudança Agora vai mudar Vamos crescer com essa união Eu voto Fabiano então Nessa eleição é campeão E o povo acredita em sua garra Faz a torcida pra tudo mudar É com Fabiano, 13-0-13 Nossa cidade vai comemorar Comemorar, comemorar, comemorar Então vamos lá, vamos voltar Fabiano, Fabiano, oh Fabiano Fabiano, oh Fabiano Fabiano, acha um E aí